1h37, vamos ao vivo ao Varjão, Tainá Falcão continua por lá, vamos saber se a coisa anda mais tranquila, por hora, Tainá, boa tarde. Boa tarde Henrique, olhando assim um pouco mais tranquila, os moradores já se despeçaram pela rua aqui, a polícia militar continua fazendo bloqueio nos acessos aos barracos para impedir que a população entre ou tente resistir a essa ação. Por enquanto, eles estão retirando as grades dos barracos, 14 grades já foram retiradas. E olha, 500 servidores do governo participaram dessa operação, mais de 200 policiais militares, Secretaria de Ordem Pública, SEB, AGFIS, 13 órgãos no total. 370 famílias, Henrique, vivem nessa área de transição, mas muita gente, como a gente viu na reportagem, reclamou que não quer deixar o local porque não tem para onde ir, mesmo aqui, sendo um lugar de risco, porque os barracos são de madeira, estão juntos, colados um no outro, há um risco muito grande de incêndio. A gente vai conversar agora com o Major Alencar, chefe da comunicação social da Secretaria de Ordem Pública, que vai explicar melhor todo esse conflito. Boa tarde, Major, sobre essa reclamação. Moradores dizendo que não foram informados. O que o senhor tem a dizer? Boa tarde a todos os telespectadores. É bom nós pontuarmos, Tainá, que desde o ano passado, o governo do Distrito Federal tem conversado mais intensamente com as pessoas, inclusive com reuniões públicas. Nós tivemos aqui reuniões públicas, inclusive, para explicar o programa e para dizer às pessoas como se daria essa retirada. Especialmente, atores políticos da CEDAB, atores políticos também da CEDESTE e da Casa Civil, estavam à frente desse processo. É bom explicar também, Major, essa questão do aluguel, né? Muita gente reclamando que ainda não está recebendo esse auxílio de 400 reais. Como é que está sendo feita essa divisão, essa distribuição desse dinheiro? É bom nós darmos essa notícia. 140 pessoas já estão, inclusive, com autorização para sacarem os 408 reais no BRB. Todas as outras pessoas também receberão este auxílio, benefício eventual, inclusive aquelas que não têm direito à habitação, mas que comprovarem que estão em estado de vulnerabilidade social. 140 pessoas já vão receber esse dinheiro, é isso? E o resto tem que aguardar um pouco mais? Não, elas têm que procurar o CRAS aqui mesmo, no Varjão, para se cadastrarem e poderem, então, receber o benefício. É bom lembrar que tem algumas pessoas até em débito com algumas documentações, não é, Major? Sim, aquelas pessoas que entraram no programa habitacional têm que apresentar toda a documentação necessária, toda a documentação exigida. Então, tão logo que esse processo seja fechado, essas pessoas também poderão receber a sua habitação noutros pontos do DF, uma vez que aqui serão construídas 144 unidades habitacionais. Ok, Major, a gente vai conversar agora com o Henrique, que está lá no estúdio. Henrique? Major, muito boa tarde ao senhor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral, trazendo esses esclarecimentos importantes para todos nós. Major, o fato é o seguinte, vai ter que sair mesmo, né? E é hoje ainda ou vocês vão dar mais um tempinho? Boa tarde, Henrique. É um prazer falar contigo novamente. Nós começamos a operação hoje. Essa operação deu-se início por volta das 10 horas, mas nós a estenderemos por mais alguns dias. Nós queremos fazer algo de forma pensada, de forma harmoniosa. Tivemos um pequeno embate pela manhã, mas nós queremos, dentro de uma semana, concluir esse trabalho. Se não conseguirmos, nós continuaremos aqui, Henrique. Pois não, Tainá. E Henrique, eu conversei mais cedo com algumas pessoas, mães de família que estão com filhos pequenos em casa, e que disseram que não tem para onde ir, estão com os móveis todos dentro de casa, não querem sair de nenhum jeito, Major. Qual é a solução para isso? Vocês vão entrar em um consenso? Vão tentar conversar com essas pessoas que estão mais resistentes? Sim, a busca é o diálogo. E nós já dialogamos muito com as pessoas, inclusive já demos o prazo, oportunidade para que as pessoas consigam um local para levarem suas mudanças. Inclusive o GDF já ofereceu benefício eventual a todas essas pessoas. É só procurar o comando da operação, as pessoas que estão na coordenação da operação, para nós sanarmos esses problemas. Inclusive, Major, vocês estiveram aqui na segunda-feira, a Record esteve aqui acompanhando toda essa operação que teve que ser cancelada. Por quê? Sim, nós tivemos uma liminar, foi algo, uma decisão do judiciário, para que esperássemos um pouco e o GDF então mostrasse junto ao judiciário o que o GDF tinha planejado para essas pessoas. Nós apresentamos então essa liminar, ela foi cassada e hoje estamos aqui a atuar. Aí, voltando no assunto dos 144 apartamentos, quem vai ter direito a esses imóveis? Todas aquelas pessoas mais antigas que foram cadastradas, nós tivemos um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público, pela Terra Cap e pelo GDF. Então, há 144 pessoas. Depois disso, aquelas pessoas que também tiveram direito e que estão aqui na área de transição, receberão as chaves da casa própria, noutros cantos do GDF. Qual é a previsão? A construção para os 144 apartamentos é de 10 meses. Esperamos que em 10 meses, esses apartamentos sejam concluídos e todos estejam felizes com suas novas moradias. Agora, existem outras regras também, Major, em relação aos que vão ficar de fora, né? O governo vai dar um auxílio temporário? Vai ajudar a encontrar imóvel em outro lugar? Sim, aquelas pessoas que mesmo em estado de vulnerabilidade, mas que não tenham o direito de receber o imóvel, elas receberão benefício eventual por três meses. É bom nós pontuarmos isso. E aquelas outras pessoas que não receberem seus imóveis aqui no Varjão, terão o direito de receber o benefício eventual até a entrega das suas moradias. Ok, obrigada pelas suas informações. Henrique, é com você. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Major. E que bom que o clima está mais calmo, mais tranquilo lá no...